Oi, tudo bem? Juliana Zamara aqui, do blog sonho de homeoffice.com. Eu precisava vir aqui conversar com vocês bem rapidinho, é um vídeo do improviso, mas quando eu recebi essa caixa aqui hoje pela manhã, eu pensei assim, meu Deus, eu preciso dividir isso com as pessoas que me acompanham. Calma que você já vai entendendo o que eu tô falando. Eu sei que eu vim aqui pra falar do desconto da Black Friday e do Fórmula Negócio Online. E é disso sim que eu vou falar, tá? O Fórmula Negócio Online tá com 41% de desconto, tá? É uma mega promoção. O curso tá de R$ 497 por R$ 297. São R$ 200 de desconto. Dá pra fazer muita coisa com esses R$ 200 que você vai economizar adquirindo agora na Black Friday. Você pode comprar o teu domínio, a tua hospedagem, inclusive a HostGator tá com 70% de desconto pra você fazer o plano da tua hospedagem. Lá no meu blog ou aqui eu vou deixar o link desse desconto. Com esse valor ainda vai dar pra você adquirir um template profissional pro teu blog. Mais um detalhe, o curso pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 28,94. O que que se faz com R$ 28,00 em um mês? Nada, né? Se você for pensar, é menos de R$ 1,00 por dia. Então tá valendo muito a pena. Agora você deve estar se perguntando o que é que tem a ver essa caixa com a Black Friday do Fórmula Negócio Online. Tem tudo a ver. Essa caixa aqui que eu acabei de receber do Alex Vargas é um prêmio por eu ter sido uma das top afiliadas do mês de outubro. Então, há dois anos e meio atrás eu comprei o Fórmula Negócio Online, tá? Eu era completamente leiga, não sabia nada. E foi esse curso que me ensinou a trabalhar como uma afiliada profissional. Hoje eu sou uma top afiliada, mas no início, antes de eu adquirir um treinamento, isso pra mim era uma utopia, era um sonho, né? Quase inalcançável. E quando o Correio chegou aqui hoje, eu pensei, meu Deus, eu preciso mostrar isso pra quem tá iniciando, pra quem tá começando teu projeto, pra quem quer trabalhar como afiliado e tá inseguro. Porque se eu conseguir, qualquer um pode conseguir, eu não tenho nada de especial, eu simplesmente comprei um curso, o melhor curso que eu, na minha opinião, né, pra aprender a trabalhar profissionalmente com marketing de afiliados, eu estudei, eu me dediquei, eu coloquei em prática, eu fiz o negócio dar certo. Eu não sou diferente de ninguém. E quando eu comprei esse curso, eu paguei R$ 497 na época. Você tem a oportunidade de comprar hoje por R$ 297. R$ 200 é bastante coisa, né? E esse curso já foi totalmente atualizado de lá pra cá. Então, vocês que acompanham aqui no canal, eu já coloquei diversos vídeos falando das atualizações do Fórmula Negócio Online, eu já gravei uma série de vídeos especificamente falando sobre todas as dúvidas que você pode vir a ter do Fórmula Negócio Online. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, dessa série de vídeos, caso você tenha alguma dúvida ainda quanto ao curso. Uma pergunta que sempre me fazem é, comprando comigo na Black Friday, você tem sim direito aos meus bônus. Você vai receber os meus bônus numa área VIP, com login e senha. Quando você faz a compra, automaticamente a Hotmart já te envia um e-mail te avisando desses bônus, mas às vezes as pessoas não recebem esse e-mail. Então, eu prefiro que você entre em contato comigo, acho que não custa você entrar em contato comigo, falar, olha Ju, acabei de comprar a Fórmula Negócio Online e tal, como que eu tenho acesso aos meus bônus. E eu já vou passar pra você login e senha, já vou te adicionar no meu grupo do Face, e a partir dali a gente vai estar juntos nessa caminhada. Então, pra você que tava esperando a melhor oportunidade do ano, que é a Black Friday, a hora é agora. Agora só depende de você, né? O Alex fez a parte dele. Agora depende de você acreditar que é sim possível e adquirir o melhor treinamento de marketing digital, o treinamento número um do Brasil. E conseguir, assim, realizar o teu sonho, ter a tua liberdade financeira, começar o teu negócio e trabalhar em casa, assim como eu. Eu peço desculpas pelo meu rosto, né? Eu tô sem maquiagem, eu vim gravar esse vídeo, assim, bem de última hora, porque quando eu recebi essa premiação, eu pensei, nossa, é Black Friday, as pessoas precisam aproveitar essa oportunidade, né? Adquirir, assim, com desconto e com mais facilidade. Então, eu tô aqui com o meu pau de selfie, até tá dando uma tremida, né, na imagem. Eu tô equilibrando aqui o pau de selfie pra fazer essa gravação. Mas acho que o que importa é a mensagem que eu tinha pra passar pra vocês. Quem quiser saber o que eu ganhei aqui, entra lá no meu Stories, no Instagram, Juliana Azamar, que eu tô postando tudinho, desde o momento que eu recebi. Eu vou postar agora a abertura da caixa, ao vivo, vou colocar lá. Então, me segue lá no Insta, Juliana Azamar, e acompanha todos os detalhes lá no Stories. Então, pra finalizar, eu vou deixar o link do Fórmula Negócio Online com o desconto da Black Friday aqui embaixo. Vou deixar o link dos meus bônus, da minha página de bônus. E vou deixar o link da série de vídeos sobre o Fórmula Negócio Online pra quem ainda quiser se informar um pouquinho mais. Obrigada por ficar comigo. E eu te espero na mentoria e dentro da minha área VIP. Um beijo. Tchau.